Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e se você está chegando aqui pela primeira vez, se inscreve, ativa o sininho das notificações e para você que sempre me assiste mas não é inscrito, eu quero pedir muito que você se inscreva aqui no canal para você receber todas as notificações quando eu postar vídeo. E não esquece daquele comentário bem legal, gente, eu quero agradecer muito vocês, vocês arrasam nos comentários, meus vídeos estão cheios de comentários, cheios de likes, eu estou muito contente com isso, pode ser só um coraçãozinho se você não tiver nada para escrever, pode compartilhar suas experiências, pode ficar à vontade de compartilhar o que você quiser, tá bom? E gente, ontem eu fiz compras e fiz reposição de estoque de algumas coisas e quero mostrar tudo para vocês aqui o que a gente comprou, eu acho que foi muita coisa, estou muito contente e eu vou compartilhar com vocês, não esquece, já deixa o like aí para mim, tá bom? E olha isso, gente, as minhas compras eu achei que foi um sucesso, viu? Porque esse ano eu vou pegar firme mesmo no estoque, até agora eu tenho pegado bem firme, né? E vou mostrar para vocês então aqui agora as coisinhas que eu comprei, ó, comprei um pacotão de açúcar de 5kg, eu vou tirar dessa embalagem e vou completar minha latinha de açúcar, né? E o restante eu vou embalar, porque a gente passa o mês só com a latinha de açúcar mesmo, isso aqui é demais, então o que sobra eu guardo na garrafa pet para estocar. Comprei também um pacote de arroz, peguei dessa marca aqui, ó, Somar, eu já comprei dele outras vezes e ele é o arroz mais barato que está tendo, né? Eu acho que eu paguei nele, foi R$23, só que ele é um arroz bem bom, ele fica bem soltinho, ele não é um arroz muito feio, não. Peguei uma farinha de trigo, isso aqui eu vou armazenar, peguei dessa marca aqui, Alvalade, na verdade mesmo eu queria, era aquela da Dona Benta, que vem com fermento, só que eu nunca consegui encontrar no atacadão. Não sei porquê, tem produtos Dona Benta lá, mas nunca tem as farinhas. Aí eu peguei esse aqui, eu não gosto muito de pegar farinha em pacote de papel, porque são papéis muito frágeis e às vezes pode ocorrer de já ter carucho nela. Eu já comprei flocão uma vez em pacote assim de papel e já veio lá do mercado mesmo cheio de carucho. Aí eu até olhei assim para ver se estava bem fechadinho e tudo mais, mas é um risco que a gente corre, né? Aí eu peguei, gente, esse aqui nem é nem tanto para o estoque, mas vou mostrar aqui para vocês, porque eu nunca tinha comido o flacão de arroz. Ele fala aqui que é ideal para cuscuz e bolo. Eu nunca comi, aí eu falei assim, ah, será que eu levo? Aí a minha esposa falou, leva, é tão baratinho, leva, vamos testar fazer um cuscuz com ele. Vocês já comeram dele, gente? É bom. E para fazer ele faz igual o cuscuz mesmo, o amarelinho? Deixa aí nos comentários para mim, gente. Estou doida para experimentar isso daqui, mas quero que dê certo para não desperdiçar. Fui de curiosa mesmo. Aí eu peguei também, você acredita que eu nunca tinha comprado atum na vida? Comprei essa latinha aqui de atum, para fazer alguma receitinha, uma tortinha salgada, né? Aí peguei dessa marca, também nem sabia comprar atum, não sei nem como é que escolhe. Eu fui, mas pelo preço mesmo, tinha alguns de 8 reais, esse daqui foi 5. E também, se vocês puderem deixar no comentário, me explica aí como que compra atum. Porque eu vi que tinha atum em pedaços e tinha atum ralado. E aí esse daqui, vamos ver, ele é ralado em óleo. Aí eu não sei, mas como eu peguei para mim fazer torta salgada, então eu acho que não tem problema, porque eu ia acabar amassando ele mesmo, né? Mas deixa aí nos comentários para mim, porque eu nunca tinha comprado atum. Comprei para experimentar também. Aí fiz reposição aqui de enlatados. É uma coisa que eu vou começar a pegar mais firme nas próximas vezes, porque agora eu já estou com um estoque bom, como de outras coisas, né? Que é proteínas e carnes. Eu tenho... Na verdade, a gente tinha até comido as sardinhas, não tinha mais nada. Então eu nem posso chamar isso aqui de estoque, né? Porque vai ser para o consumo mensal mesmo. Então eu vou começar a focar mais, nos próximos meses, em enlatados, para mim ter no estoque. E comprei quatro pacotes de milho de pipoca. Essa pipoca estava acho que por três e alguma coisa. Aí peguei dessa marca da Mica. Eu já comprei pipoca também com carucho dentro e agora eu estou mais esperta para essas coisas. Aí eu sempre fico revirando o pacotinho, sabe? Para ver se está tudo bonitinho, se não tem muito grão feioso. E com a pipoca a gente consegue ficar longe das besteiras, né? Das bolachas, dos salgadinhos. Aí vindo aqui para a parte de higiene pessoal, depois vou mostrar os itens de limpeza. Eu não parei de comprar sabonete, gente. Acho que agora eu vou ter que dar uma parada, viu? Eu peguei um pacotinho desse daqui, da Albany. Ele estava saindo a R$1,29. Comprando assim na embalagem fechada, né? Daí peguei um kit de shampoo desse daqui para mim, da seda. Ele estava saindo por R$18,00. Daí peguei. E aí, gente, higiene pessoal. Eu não peguei muita coisa esse mês. Porque eu fiz uma compra muito boa no site da Amazon. E eu estou esperando chegar para me compartilhar com vocês. Comprei muita coisa de higiene pessoal lá, com frete grátis. E vou mostrar para vocês assim que chegar, tá bom? Aí fizemos reposição de papel higiênico. Esse papel higiênico era o mais baratinho. E ele é folha dupla. E ele vem em 12 rolos de 60 metros. Então, é muito bom. Aí, vindo aqui para a parte de higiene pessoal ainda. Comprei três dessas caixinhas de cotonete. Estava saindo R$1,29 cada uma. E eu sempre esquecia de comprar. E dessa vez eu lembrei, ó. É dessa marca aqui de lencinho umedecido, da Piquetucho. Aí peguei esses. Peguei esse sabonete aqui porque estava bem baratinho. Ele estava por R$4,00. É um sabonete líquido, né? Só que eu gosto de fazer os meus sabonetes líquidos para colocar no banheiro. Para colocar, lavar a mão, né? Mas aí, como estava bem baratinho, eu falei, ah, vou levar. Aí, levei. E aqui tem creme dental. Creme dental, meu esposo que ficou escolhendo lá. Que a gente está com bastante creme dental, né? Mas esse sorriso grandona aqui não pode faltar. Que está sempre a mais em conta de todos. E, gente, eu estou decepcionada com o atacadão. Que não está mais vendendo herbíssimo. Aí, tinha lá esse daqui, ó. Eu peguei só um para me experimentar, ver se vai ser bom. Ele foi por R$3,49, esse potinho. É do tamanho da herbíssimo, né? Mas não tem mais nenhum lá. Daí, eu acho que eu vou acabar fazendo uma compra na Shopee. De desodorante herbíssimo. Que lá eu vi R$12,00 por... Aí, eu não vou mentir agora, gente. Eu vou falar errado. Mas ele saia por R$4,00 e pouquinho, cada potinho. Então, eu vou me organizar e vou comprar R$12,00 lá. Quando estiver fete grátis. Porque daí eu tenho para bastante tempo, sabe? Porque eu acho que eu não vou mais deixar no atacadão. Então, eu vou ter que fazer isso. Agora, eu vou mostrar para vocês os itens de limpeza. E aqui estão os itens de limpeza. Esse daqui, gente, é água com gás, tá? Sempre me perguntam por que eu não faço estoque de água. E é porque eu não tenho muito espaço aqui em casa para mim estar armazenando a água. E também, porque aqui onde a gente mora, todo mundo aqui tem o hábito de ter caixa de água em casa. Então, todo mundo aqui, eu, meus vizinhos, minha família, todo mundo nas suas casas tem caixa de água, né? Para a gente armazenar. E assim, caixa é grande, né? E a gente não... Caso aconteça uma emergência, a primeira coisa que eu vou fazer é deixar de lavar roupa todo dia, eu vou deixar de lavar calçada, eu vou deixar mais para o consumo mesmo. E eu tenho filtro na torneira de carvão, né? Então, a água da caixa d'água, ela já sai filtrada para a gente consumir. Então, é por isso que eu não guardo água, tá? Mas quem aí mora em cidade grande, que às vezes mora em apartamento e não tem como ter uma caixa d'água, eu aconselho sim vocês terem água no estoque, tá bom? Então, começando aqui, esse aqui é água com gás, tá? A gente gosta bastante de uma agulha com gás, que substitui muito o refrigerante. Aí, eu peguei aqui, são... Daí, eu peguei detergente, é um por R$2,29, tá? Ele é um Minuano, eu gosto bastante do Minuano, e ele é um detergente bem bom. O Minuano, a Limpol e o IP, eu acho que são as melhores marcas, assim, para detergente. Aí, pegamos aqui, eu já tenho alguns no meu estoque, esse daqui é para complementar. Duas barrinhas aqui da IP, de sabonete glicerinado. Queria pegar o pacote grande, mas aí ia ficar muito pesado, sabe? Então, eu peguei só essas duas ali mesmo, e peguei um pacote de buchinha, gente. Eu gosto muito de levar esses pacotes fechados aqui, ó, porque ela sai por R$0,99 cada esponjinha. Daí, eu peguei um pacotinho desse, e eu ainda tenho no meu estoque, então, esse aqui vai ser para bastante tempo. De sabão em pó, eu peguei esse da Tixam, de 4kg, e foi R$35,00 esse pacote grandão. Daí, eu peguei um sabãozinho, assim, mais inferior, porém, ele tem um cheirinho muito bom, né? Eu gosto muito desse surf aqui. Porque tem roupinhas mais delicadas, que eu acho que usar um sabão forte, assim, acaba meio que desbotando as roupas, né? Então, para aquelas roupinhas que, tipo, só deu uma saídinha mesmo e já voltou, roupinha nova, eu gosto de lavar com sabãozinho mais fraquinho. Daí, eu peguei esse daqui, ele foi bem baratinho, acho que foi R$5,99 esse pacotinho. Amaciante, eu peguei esses dois aqui. Eu ainda me dou o luxo de comprar amaciante, porque eu gosto de uma roupinha cheirosa, sabe? Mas, numa necessidade, eu não compraria. Então, eu tenho esse aqui da IP, pegamos esse, bem cheiroso esse amaciante aqui, ó, bem bom mesmo. Ele é concentrado, R$500,00. Ele foi R$9,00 alguma coisa, esse daqui. E esse grandão aqui da Comfort. E é isso, gente. Eu achei que eu comprei bastante coisa, eu tô bem satisfeita, sabe? Tô doida pra fazer mais um tour aí pro meu estoque, pra vocês verem. Só que eu acho que eu vou esperar os produtos da Amazon chegar, pra vocês verem como tá ficando bonitinho. E eu tô aproveitando assim, que agora a gente tá conseguindo armazenar mais. Então, eu tô aproveitando pra mim, construir meu estoque aqui agora, porque a gente sabe que nem todo mês dá pra fazer isso. Então, os meses que não der, eu pego mais leve. Mas, enquanto eu estiver conseguindo, gente, eu vou focar mesmo em fazer meu estoquezinho. E, gente, ainda tive economia, viu? A gente sempre costuma gastar em torno de mil reais as nossas compras. E esse mês, a gente gastou oitocentos. E eu só tô mostrando uma parte aqui, tá? Não tô mostrando tudo. E aí, com essa economia, eu comprei muitas coisinhas gostosas pra gente comer. Comprei bastante iogurte que tava na promoção. Vou mostrar aí pra vocês. Gente, daí, olha só. Eu enchi a geladeira aqui de iogurte, porque eles estavam na promoção, sabe? As bandejinhas da firmeza estavam saindo a três e pouquinho. Esse daqui saía a um e vinte e nove. Tudo bem baratinho. Iogurte, igurte, igurte, igurte. Tem alguém pedindo igurte aqui. Aí, assim, eu aproveitei, né? Porque, já que eu tava economizando, daí eu consegui aproveitar, porque, como minha compra deu um valor menor, aí a gente pegou essas coisas aqui, ó. Tem danoninho. Tem bastante igurte. Gente, é isso. Eu mostrei tudo aí pra vocês, o que eu comprei de reposição, né? E, assim, isso foi que vai ser a reposição de estoque, mas a compra foi, tipo, pra consumo também. E o total da nossa compra, a gente comprou bastante carne de frango, comprou outras coisas também, né? Que eu não mostrei aqui no vídeo. Às vezes, eu comprei bastante iogurte, porque estavam bastante na promoção. Eu aproveitei pra levar pra gente ter pra bastante tempo. E consegui fazer isso graças ao estoque, porque a gente conseguiu gastar menos, né? Como estamos gastando menos, então vamos comprar uma coisinha diferente, que foi um montão de iogurte. Miguel vai ficar aí feliz com um bom tempo. E nós também. E aí, gente, o total da compra chegou a 800 e pouquinho, e veio muita coisa pra casa. E eu fiquei bem contente, e isso eu tô vendo, assim, que meu estoquezinho já tá dando resultado, porque teve algumas coisas que não estavam com preço bom, aí eu não levei. Só levei mesmo que tava valendo a pena. Gente, eu tô muito contente mesmo. E esse vídeo é pra inspirar vocês. Eu gosto sempre de mostrar as minhas conquistas, meus fracassos aqui no estoque, porque é vida real mesmo, tá? Então, se vocês estão meio desanimadinhos, não desanima, que é assim, um mês tá tudo bem, no outro mês, às vezes, a gente tá lá embaixo, mas a gente só não pode parar. É trabalho de formiguinha, é de pouquinho em pouquinho. Se não dá pra trazer muita coisa, traz aí que seja um macarrão, uma pasta de dente, um sabonete, um pacotinho de arroz, qualquer coisa, gente. Mas não deixa de comprar algumas coisinhas pro seu estoque, tá bom? E é isso, eu vou ficando por aqui. Não esqueçam de deixar o like e o comentário pra mim. Então é isso, gente, eu vou ficando por aqui. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!